Música Fala galera do canal Zoeira Benga, tudo beleza? No vídeo de hoje iremos mostrar a maior loucura que uma pessoa pode fazer com seu carro Todo mundo conhece o Felipe do canal Timer Benga Ele tem um Audi TTS laranja e o sonho dele sempre foi ter uma Lamborghini Huracan Hoje o sonho dele irá se tornar realidade pois o Serafim do canal Serafim Cláudio Muito conhecido por fazer réplica de Lamborghini, irá concretizar esse seu sonho Música É isso mesmo galera, está rolando uns boatos aí que o Felipe irá cometer uma loucura danada E vai transformar o seu Audi TTS em uma Lamborghini Huracan Vai ser necessário várias fibras e o talento do Serafim Vazaram até fotos do processo e o Audi TTS está quase pronto E aí será que essa história é verdadeira? Deixe o seu comentário, siga o Timer Benga e o Serafim nas redes sociais e é nóis Falou Falou Falou